Estamos de novo no canal Vida Natural para falar de mais uma infusão. Desta vez uma infusão que vocês não vão encontrar muito à venda aí nas lojas normais onde se costumam comprar os ditos chás e infusões. É composta por dois componentes, folhas de ginjeira e pés de ginja. Ora bem, porquê é que fiz esta mistura entre estes dois elementos? Os pés de ginja ou de cereja são conhecidos pela sua ação diurética. Portanto, numa época em que estamos agora no verão e que toda a gente quer ficar um bocadinho mais adelgaçado tomarmos algo diurético que nos ajuda a libertar os líquidos que estão retidos no nosso organismo é sempre uma boa ideia. Mas o gosto do pé de cereja ou de ginja não é muito bom por causa do ácido que ele tem. Então, combinámos o doce da folha da ginjeira com o pé da ginja e obtemos esta infusão. Eu, para esta quantidade, eu coloquei oito folhas de ginja e cinquenta pés de ginja, de folha de ginjeira e cinquenta pés de ginja. Dei-me ao trabalho de contar. Bem, isto é uma machinha de cada, mas eu dei-me ao trabalho de contar para ver como é que ia ficar. Portanto, oito folhas secas e cinquenta pés. Isto é uma machinha que a gente pega e põe. Podia ter pesado também para ver quanto é que isso dava em gramas. E agora é provar. Excelente. Podem estar a pensar, deixa lá ver se ele aparece no outro vídeo, porque depois de estar aqui a inventar. Não, eu já bebi isto várias vezes. É excelente. O gosto é muito bom. Para quem já tomou o chá ou infusão de pés de cereja, provavelmente sabe que o gosto não é muito bom. Ou seja, entro no saber a nada e um bocadinho ácido. É mais ou menos aí que se localiza o sabor desta infusão. A adição das folhas da gingeira. E porquê é que eu usei folhas da gingeira? Porque eu sei que se faz em licor a partir das folhas. Portanto, as folhas não eram tócticas, de certeza. E então podiam ser usadas. E sei que existe, inclusive, infusões comerciais em que fazem esta combinação. Eu apenas quis experimentar também e ver como é que resultava. Eu disse que não é muito comum encontrar nas lojas, porque naqueles sítios onde se compra normalmente as infusões, nunca vi as folhas de gingeira. Mas em pacotinhos daqueles todos selados e bonitos que se paga muito, aí sim, existe à venda. Normalmente tem que se pedir até pela neta, porque não há assim à venda nas lojas. Experimentem. Vão gostar. Se estão habituados a tomar infusão de pés de cereja ou pés de ginja, acrescentem as folhas da gingeira. Estamos numa época que ainda é possível colher as folhas. Colham os ramos. Nesta época pode-se fazer isso. E, portanto, a gingeira tem que se cortar sempre, ainda na fase ativa da planta. Não se pode pudar quando está já na fase de dermência. Portanto, é uma das plantas que tem que ser pudada na fase ativa. Portanto, nesta altura, se quiserem pudar as vossas gingeiras, não deitem os ramos fora. Penduram-nos numa zona seca e sem luz, sem sol direto, para elas secarem. E depois guardam as folhinhas, os pezinhos da gingeira ou da cereja, e podem usufruir deste medicamento natural. E eu digo medicamento propositadamente, porque há sempre a tendência de pensar que, como é um produto natural, podemos abusar que não faz mal. Até rima, não é? Mas não, não é verdade. Por exemplo, se vocês têm a tensão baixa, não se ponham a beber muito disto, os produtos naturais são como os outros. Vão fazer bem quando são bem aplicados. Se forem aplicados ao contrário daquilo que a pessoa precisa, vai dar problema. Se têm a tensão baixa, se estão grávidas, por o caso das senhoras, ou se estão a amamentar, não é recomendável tomar esta infusão. Ok? Pronto. Tirando isso, estejam à vontade. Aproveitam, exufruam. Ah, como é que, falta só dizer como é que se faz. Portanto, eu coloco aqui dentro, se quiserem pôr água a ferver, no final, quando a água já está a ferver, colocam isto dentro do recipiente, desligam o fogão, e deixam ficar até arrefecer. Ele está frio já, quase frio, e depois adquirem assim esta cor. Não vale a pena estarmos a fazer aquela dos 10 minutos só, porque é pouco tempo para este tipo de infusão. Isto é quase linhoso, não é? E, normalmente, quando são ingredientes com esta dureza, precisam ou de mais tempo, ou de serem colocados durante a fervura. Se quiserem também, se fizerem com um tachinho ou um lume, a ferver água, e colocarem primeiro os pés de ginja ou de cereja, e deixar ferver em uns 5 minutos, e só depois, no outro recipiente, colocar as folhas, e despejar tudo por cima, com os pés em conjunto, também fica bem. Ou então, deixar mais tempo, e fica bem de certeza. Espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem, coloquem nos comentários. Enquanto a nós, despedimos-nos. Até um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho